Coronavírus. Prevenir está nas nossas mãos. Já são mais de 300 casos de coronavírus no Brasil e a nossa grande arma é a prevenção. Por isso, fique ligado nas dicas da Anglo-American para espantar a doença para bem longe. Lave as mãos regularmente com água e sabão. Não sendo possível, use álcool em gel. Cubra a boca com um lenço descartável ou com os cotovelos ao tossir. Evite colocar as mãos na boca, olhos e nariz. Assim, o vírus fica bem longe da sua corrente sanguínea. Evite aglomerações e ambientes fechados. Enquanto estivermos convivendo com o surto da doença, evite cumprimentar as pessoas com beijos e apertos de mão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como copos, talheres e toalhas, nem com seus familiares. Ao menor sinal de tosse, febre e problemas respiratórios, procure um médico e pratique o isolamento. Mantenha calma e faça a sua parte.